Eu gostaria de dar-lhe um award de Jerusalém para vocês virem e suportarem a Israel. Muito obrigado por sua oração, por Israel, por Jerusalém. Muito obrigado por tudo. Eu sou Silas Lima Malafaia, sou pastor evangélico, presido o Conselho de Pastores do Brasil. Sou um defensor ardoroso de Israel porque creio na Bíblia. O museu é espetacular, extraordinário, porque dá uma consciência às pessoas que não têm a dimensão do que aconteceu na história com Israel. Então, de maneira sintética, é extraordinária a consciência sobre a importância de Israel, de se apoiar essa nação. Eu acho que isso é um instrumento muito top. A palavra fundamental para o povo judeu é não desista. E eu também acredito que qualquer um com Deus é a maioria. Israel é a prova fantástica, a prova irrefutável de que existe um Deus e que existe um povo que Deus escolheu e que Deus o protege. Sigam em frente. Sigam em frente.